Ei, fiz questão da promessa lembrar Tu jurou minha mão soltar e se foi junto dela Ei, cê não sabe a falta que faz Será que teus dias tão iguais? Eu me pego pensando Ai amor, será que tu devia? Eu tô do teu peito cansado Com alguém que não vai te serão Meu amor, eu vivo no aguardo De ver você voltando Cruzando a porta Senhora pra voltar Senhora tá pra tua fuga Ai, 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 ai Um tempo pra perder Teu olho degradê pra eu colorir Ai, amor Será que tu divide a dor Do teu peito cansado Com alguém que não vai te serão backstory Sim Mm Mu чи Bi A CIDADE NO BRASIL